Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Rainworld. Pessoal, vamo lá então. Eu tô aqui um tempinho já em paz. Deu tempo da gente finalmente, acho que é a primeira vez na série que a gente consegue fechar os ferimentos do pessoal que tão eternos, né? Não tá dando mais xilique de 5, 5 segundos. Então, muito bom. A gente conseguiu um segundinho aqui de paz. Tinha os elefantes também no mapa. Deixa eu ver se apareceu mais algum bicho. Ah, já tá bom. Não, não tem nada que eu queira aqui. De vez em quando eu tô dando umas caçadas, né? Pra deixar tudo cheio lá nos estoques. Mas, ó, tá bom. A gente tá indo bem. A gente tá conseguindo reestabilizar e tal. A gente tá guardando as coisas. Tá terminando de fazer aqui os blocos de arenito também, né? Que são, peraí, deixa eu reduzir o alcance que eu acho que eu deixei grande. Isso. Blocos de arenito na área. Pode até botar ele acima na ordem aqui, né? Mas se não tiver aí faz de qualquer coisa, beleza? Então, enfim. A gente tá produzindo aqui nossos blocos de arenito que estão usando aqui pra esse chão. Nossa salinha aqui tá começando a tomar forma, certo? Eu cansei de ver essa cozinha com chão horroroso. Quer dizer, vai ficar horroroso, né? Mas tecnicamente o jogo considera horroroso, né? O chão de concreto. Mas pra o player não é tão feio assim. Então a gente vai fazer chãozinho de concreto. Eu cansei, cansei, cansei mesmo de ver esse negócio aqui desse jeito. E vocês provavelmente também, né? Vão fazer isso aqui. Porque esse chão aqui é muito fácil de fazer. A desvantagem dele, e é, né? Da velocidade e tal. A grande desvantagem dele é justamente ser feio. Isso aqui desagrada os colonos. Mas ninguém vai morar dentro da geladeira. Então isso não é um problema, certo? A gente vai cancelar esses aqui. E tem mais um desses que eu podia fazer uma cópia. Manda ver. Pronto. Beleza? Preparei aí pra construir. Aqui a gente já pode fazer também, né? A minha nova área de pesquisa. Que eu tô criando aqui pra ser hospital e tal. Como vocês falaram, né? Perto da... Deixa eu ver. Vamos fazer de... Aço, prata, urânio... Não. Vamos lá. A gente não vai fazer essa parte de pesquisa então. Perto dos... Quer dizer... Longe do combate e tal. Aqui que a gente tem mais combate. Então a gente vai fazer um hospital aqui. E ali também, né? Vai ter interligado um monte de coisa, certo? Com... É... Produtos variados. Boa. Chega aí. Então a gente vai fazer esse negócio. Eu também vou querer então uma mobília aqui. Outro ano de pele humana. Manda ver. Trata... Treta. Tá comendo. Provavelmente vai destretar agora. Minhas do elefante. Já deu. Tá. Cadê os comerciantes? Estão vindo, né? Idealmente, né? Aconteceria mais uma desgraça aqui pra eles morrerem. Mas... Nem sempre as coisas ideais acontecem. Eu gostaria de levar isso aqui também. Idealmente. Isso aqui é núcleo de escudo. Ah, leva. Whatever seja, leva. Ah... O Olosco tá vindo aqui buscar os negócios. Deixa eu dar uma olhada... Dessa galera. Negociar. E o que eu queria fazer também... É fazer uma cirurgia aqui no vampiro. Que a gente vai adicionar, na verdade, cerveja. Que é um calmante, né? Uma forma de sentir menos dor pra ver se ele consegue levantar aí. Talvez ele seja movido a álcool agora enquanto ele tá com esse negócio, né? Estamos aqui também com bodes. Ouvi falar que os bodes são bons animais de fazenda agora. Eles aceitam... Peles aceitam. Perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou... Vender a minha ração? Não. Vou comprar... Chocolate? Bom. Vou comprar as carnes. Comprar carne de wok. Tudo que for carne eu tô comprando. Combustível eu sinceramente não preciso muito. Quer dizer, no jogo você sempre precisa, né? Mas... No caso agora, agora, agora eu não preciso. Componente, sempre bom ter. Pano, por que não? A gente tá faltando pra fazer os coletes. Já aço. Tem em abundância, mas, né? É sempre bom ter. O que mais? Correia de pano. Manto. Manto. Nosso pessoal acaba gostando. O que mais? Cara, tem bastante coisa aqui, mas nada do que eu marquei pra aparecer. Capacete X. Não. Deixa eu ver. Manto real de lã de múfalo. Manto real é pra nobre, né? Dane-se. E travesseiro de oração. E mesa de aço. Acho que não tem nada de bom. Então, é o seguinte. Eu vou fazer uma coisa aqui. A gente vai vender. Primeiro os coros leves. Coros lisos. Acho que não vou usar. De camelo. Meio que acabou, né? A farra. A gente já matou os camelos todos. Coro de elefante. Também provavelmente não usaria. De rinoceronte. E aí, né? Pele humana. Se eu vender tudo, ele me deve muito dinheiro. Tá. A gente vai vender um pouco da pele humana. Como a gente faz muita raid, muito ataque. Sempre vai sobrar. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pode craftar e fazer um negócio mais valioso? Pode. Pode. Mas... Tem uma... Tem duas coisas que acontecem quando você faz isso. Que não é necessariamente bom, ruim, melhor ou pior. É questão de... Ai, lá vai a porcaria do bicho comer a minha carne. É questão de saber que isso acontece, né? O que que acontece? Você... Ao... Craftar coisas, colocar no estoque, você faz... Pega os itens de baixo valor e transforma de itens de valor maior, né? Tipo chapéus e tal. Isso é bom. Você vai fazer mais dinheiro, certo? Só que você também aumenta o valor da colônia. Então, enquanto você não vende essas porcarias, você vai tá sofrendo ataques mais altos. E como a gente tá na dificuldade máxima, eu não sei se isso é muito ideal. Agora a gente se livrar dessa carne... De... De tudo aí, né? Das pedras e tal. Pelo contrário. A gente tá fazendo trade num valor menor. A gente tá perdendo valor e pegando as coisas que eu realmente preciso, né? Ao mesmo passo que a gente vai pegar as coisas, né? A gente vai diminuir o valor pra diminuir a força dos ataques que estão vindo contra mim. Então, assim... Tem seus altos e baixos, né? Você quer mais dinheiro ou você quer mais facilidade? É... Essa é a verdadeira pergunta aí por trás da zoeira, né? Mas é o seguinte. Vou fazer mais uma luminária. E aí... Eu vou botar talvez um vaso aqui. A gente fecha com uma parede aqui do lado. Faz uma salinha rapidona. Peraí. Preciso fazer o chão esterilizado. Verdade, né? Verdade pura. Bom... Deixa eu ver aqui se você tá conseguindo fazer os negócios. Faz o seguinte, ó. Quero que você faça esses dois aí. Certo? Manda ver. E... Eu vou precisar também de... Energia. Cabos elétricos. Please. Pelo menos até aqui. Só quantos xingamentos. For... É, vamos... Vai se xingar até se bater com alguém. Normal. Tem alguém construindo coisas. Lorde, é você que tá fazendo? Transportando carne de pato. Não. Você tá só levando as coisas, né? Tá. Deixa aí. Logo logo a gente faz mutirão de... De reparos e tal. Tudo certo. Acho que tá todo mundo funcionando aqui. Eu acho que esse aqui funciona pros dois, viu? Se for o esquema é justamente casamentos. Inclusive... Ao lado do amor... Pish! Tá horrível. A concentração aqui tá terrível. Realmente deveria fazer mais meditações. Apesar que eu preciso de você pra cavar. Se não... A gente não sai do lugar. E não faz basicamente nada. Mas enfim. Termina aí o negocinho. Depois você vai dormir. Perfeito. Foi uma qualidade boa. Inclusive eu fiz um... Com... Com a inspiração dela eu fiz um trono. Infelizmente não saiu muito bom, né? Quer dizer, saiu bom, né? Saiu excelente. E tá certo que a gente não tem realeza, né? Então a gente acha que não pode fazer a meditação propriamente dita ali em cima. Mas tudo bem. Vampiro, ninguém te deu a cerveja, não? Ou já deu e já acabou? Penitstal... Tá, vamo lá. Movida a álcool. Não tá com nada. Cerveja, vamo ver. Ah, não. Tá com tolerância a álcool, sim. Cuidado pra não ficar bebum. Segura as pontas aí. Depois a gente vê esse negócio. Certo? Cris de crença, falcão, whatever. Cara, peraí. Vamo deixar o padre bêbado, vai. Confia, pessoal. Nunca deu errado. Inclusive ele tá com fome. Ninguém trouxe comida pro vampiro? Precisa alimentando. Vai lá. Tomante psíquico está acabando. Beleza? Comeu ali. Agora nós vamos então levantar na base do álcool. Cadê? Cerveja. Beleza. Tancho. Você tá bisolhando ali. Perfeito. Priorizar operando. Manda. Operação álcool. A gente vai usar ele então no ritual. Tá. Vamo lá. Ritual, desapropriação. Falcão, tchau. Time to pump the muscles. Infelizmente pegou a roupa. Ninguém liga. Vamo lá então pegar. Falcão. Fazer aqui um ritualzinho. Deixar a galera mais feliz ainda. Vê se o vampiro continua de pé até acabar o ritual. Com sorte a gente consegue. Vamo, 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 vamo. Torcido, hein? Vai durar, pessoal. O efeito do álcool vai durar. Confia. Confia. Creu. Trafo completo. Trafo colíso de artilharia. Boa. É! Caiu no chão. Foi espetacular. Deu certo. Boa. Caiu de dor. Lindo. Mas ok. Ok, ok, ok. Acontece. Deu certo. Não tem muito o que reclamar. Beleza. Volto pra lá. Faz aí esses tratamentos. Uma hora os mecanismos fibrosos acabam, né? Poderia botar um luciférico e ele vai andar de boas. Mas eu não sei se eu quero deixar ele com luciférico. Apesar que ele ficaria muito mais funcional. Pra falar bem a verdade, né? Como é resistente. É uma forma... Cara, quer saber? Quer saber mesmo? Aqui é transumanismo, pô. Vai. Tiro certeiro. Sanches. Beleza. Vampiro, você acabou de ganhar o Lucy. E o Lusco tá compulsão por Psicóide. Aí sim, hein? Falando em compulsões Psicóides, a gente tem que voltar a fazer as cervejas. Certo? Fazenda Feliz aqui. E... Vamos lá. O que mais? Vício e Lucifério. Obviamente. Então, política já sabe. Ah... Lucifério... Sem droga... Tá. Tá certo isso? Acho que tá. Tiro, vamos lá. Também tem esse negócio. A gente vai ter que comprar ainda mais, né? E raidar e... Enfim. Pegar mais desse negocinho aí maravilhoso. E... Vamos lá. Priorizar no cabo. Piz. Pega ali os negocinhos. Inclusive, isso aqui estraga lá fora, mas não muito. Isso aqui também estraga. Mas não precisa congelar. Tá bom. Tá tudo conectado. Beleza. Logo, logo a gente pode fazer um negocinho aqui, ó. Você detectou o local de mineração próxima. Aí sim. Vamos dar uma olhada como tá o mundo aqui em volta. Cara, tem um monte de coisa porque a gente pode vir aqui atacar perto. Ah... Qual que foi o... Ah, droga. Mineração. Deve ter sido esse. Lá tem prata. 2 mil. 2 mil de gold. Quantas pessoas? 11 pessoas. Comida e prata. Esse aqui é... Batáteras. Certo? Dá pra pegar as batatas. Depois você vem pra cá. Depois você desce. Teoria dá pra fazer isso. Quer saber? Deixa eles passarem a noite aí descansando. E... Vamos fazer uma raid mesmo. Raidzinha. Da alegria. Tá divertido. Ou não. O que que aconteceu? Está disponível. Ah... Deputinha enviou uma mensagem. Nativos do acampamento estão invadindo suas caravanas. Acampamento controlado por... Tá. Podiam destruir o acampamento. Significa eliminar todos os inimigos. Você tem... Ah... Bom... Quero matar uma galera, né? Filhagem do acampamento. Urânio. Ouro. Hipertecido. Cano. Boa vontade. É... A recompensa é uma porcaria. Mas ao mesmo tempo... A gente ganha... A gente ganha... As pessoas. Aqui, né? O nosso objetivo principal é isso. Urânio. Pior que... O problema de pegar as pessoas é que a gente tem a carne. Dura dois dias. Dura dois dias. Dura dois dias. Se eu ficar enrolando, desanzando por aí... Ela estraga. Aí, lasca muito. A gente tem que ir e voltar rapidão. Você tem, tipo, dois dias para voltar. Ah... Hum... Urânio eu não vou usar. Esse aqui seria mais, né? Top. Com vontade. Meio top. Ah... Não vou pegar, não. Se a gente for fazer uma saída, vai ser bem... Bem... Bem reta, assim. Vai ser um objetivo mais livre. Vamos lá, vai. Mundo. Faz o seguinte. Pega aqui. Formar caravana. A gente vai vir até aqui. 1.6 dias. Com os cavalos. Vai ser, na verdade, um, dois, três cavalos. Tem um monte de gente, né? Não dá pra vir com pouca gente, não. Com pouca bicho. Deixa esses bichos aí. Vamos lá, então. Eu vou levar... Então, Hilbert pra bater em escravo. Vampiro pra dormir aí eternamente. Certo. Gabriel, eu preciso do C. E eu preciso do meu personagem também pra poderes, né? Sanches é pra dar o buff. Então, Fuzzi, fica aqui. Vai ficar, então. Você que não faz nada. Você que bate. Você que dá uns tiros legais. E você que também dá uns tiros legais. Tá. Tá. Vão ficar vocês. Comprimentos e tal. A gente vai levar só um Necessauro. Comida, ração. Medicina, aparentemente. PMCan, você levou? Não. Tá levando 2.7 dias pra estragar a comida levada. Isso não é muito inteligente. Certo. Dois dias de comida. Vou achar mais lá. Então, leva só o suficiente aqui. O mínimo suficiente, né? Vai lá. Enviar. Vai. Tentamos Homem. T RED Eita, preula! Ótima hora pra treitar. Linda! Certo. Formando caravana em repouso. O que você tá fazendo com essa roupa? Ah, supercarga neural. Tá, terminamos. E tem aquelas torretas, né? Que eu normalmente não uso. Assim, tinto de fumaça, próteses, operação a gás. Isso aqui é pra submetreadora, né? O bão mesmo tá lá na frente. Feição sobrevivência embalada. Vocês deram uma dica interessante, né? Pra poder fazer e proibir as pias. Pode ser interessante mesmo. Faz o seguinte. Cinto de escudo. Cinto de escudo tá faltando, rapaz. Tá faltando bastante. Faz o seguinte. Faz um desse. Pra os nossos corpo a corpo deixarem ser inúteis. Você tá fazendo alguma besteira aqui? Tô gravando. Por que diabos você tava levando essa porcaria? Vai embora. Até os cavalos desistiram. Ah, um monte de bicho lá pra caçar. Pô, véi. É, tava todo mundo esperando. Não, vou levar a camisa. Do outro lado do mapa. Porque sim. Aí sim. Prime World, pessoal. Você tem que ficar de olho assim. Não é nem de babá, né? Você tem que ficar de babaca dos bichos, mano. Beleza. Quanto tempo isso é pra levar? Tá, era 1.6. Desceu pra 0.9. Cavalos rapidinho. Vamos ver se eles vão conseguir. E aqui a escravoscação tá boa também. Deixa eu ver como nós estamos aqui. Eu gostaria, na verdade, de abrir um pouco. Passo. Olha só. Já fez aqui todo o chão. Realmente eu tô pensando aqui, ó. Pisos. É, bom. Os de pedra, tá ligado que eles são mais delicados pra fazer. Deixa eu ver uma coisa. Laje. É 4. Ladrilho. 4. 4. Mesma coisa. Tá, qual é a grande diferença? Ladrilho. Beleza. 1. Laje. Beleza. Não tem. Não é muito bonito, mas ele faz uma esboça superfície pra estradas e passarelas. Multiplicador de sujeira. Inflamabilidade. Não diz nada sobre velocidade. Diz. 100%. Realmente não diz nada. Não sei se a laje realmente é mais rápida. Ou se é maconha dos caras. Ladrilho de aço. Não é transhumanista. Tem um ladrilho pavimentado também. Esse aqui. Se eu não me engano, ele também não é belo. Todos tal, tal. Mas é mais bonito que essa desgrama aqui tudo. Faz o seguinte. Faz uns ladrilhos. Pode ser? Talvez eu deixe então os corredores ladrilhados. E... É granito que a gente tem? Acho que é. Faz isso aqui tudo. Faz o seguinte. Cancela tudo. Tá demorando demais, demais, demais. Só que jamais a gente vai fazer isso. Beleza. Vamos cancelar esse negócio aqui também que não vai nem a pau. E é isso. Aqui já começou, né? Continua. E aqui a gente vai então ladrilhar com o granito. Assim, assim. Aqui se deixando pra ir mais rápido. Lá dentro a gente pode até tentar alisar. Aqui só pra ir mais rápido. Depois a gente completa. Sim, já tinha alisado uma parte, mas... Vamos, né? Pelo menos, no mínimo, padronizar essa porcaria. Certo. Também, ó. Cansei de esperar. Esse negócio aqui de alisar piso. O pessoal falou pra fazer, dá dica e tal. É muito lento, véi. É muito lento alisar piso de pedra. Tô até me arrependendo de ter que ainda fazer isso aqui. Você é doido. Peraí, cancela aqui. Granito neles. É mais rápido você pegar a pedra, processar a pedra, transformar em bloco, botar a pedra no chão, do que, né? Tentar fazer o bagulhinho direitinho aí. Mano do céu. Tá ótimo. Tá, telhado desabando. Ei, caramba. Cabo elétrico quebrou. Pera, 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 pera. Na verdade, isso aqui vai ter paredes de granito. Pera lá. Certo? A gente vai fazer isso aqui. Vai ser a sala de pesquisa, basicamente. E a gente vai fechar ela, talvez, aqui, ó. E aí deixa, né, um, sei lá, um grande hospital aqui. Pode ser, talvez. Hospital de... Prisioneiro de prisioneiros e tal, também pode ser uma boa. Pode ser, talvez, até ali. Tem a porta. E aqui fica a outra sala, né? Bom, você pode também fazer por corredores. Perfeitamente possível. Você faz um negócio assim, deixa eu ver. Vai gastar espaço, falar a verdade. Mas vai dar uma proteção adicional se a gente tiver onde quiser lutar na região. Aí você pega aqui as portas. Passa pra baixo. Aqui é o centro. Então, um, dois, três, centro. Um, dois, três. Seria o outro lado. Alternativa. E aí você pode fazer, né, pelo menos isso aqui. Tá, a gente quer abrir aqui pra pessoa poder entrar. Faz outra porta. Aqui. E aqui. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Será que eu não achei boa a defesa desse layout? O ideal seria a gente mesmo dar uma mudança aqui. E aqui. E aqui. Já essa parte aqui a gente tem que pensar. O que a gente vai fazer? Provavelmente um layout irregular assim. Então, basicamente a gente vai fazer uma entradinha diferente. E aí a ideia, qual que seria? A ideia seria, então, um laboratório aqui. Certo? Na verdade, o laboratório pode combinar. Deixa eu ver. Isso aqui é móvel ou não, né? Ele poderia combinar lá em cima. E fazer uma coisa só. Certo? Com o meu hospital. Aí a gente poderia fazer um hospitalzinho de prisioneiro separado. Porque se você fizer, né, designar a sala com prisioneiro, você já designa todas as camas com prisioneiro. O que não é muito eficiente pra nós. Mas, enfim. Seria um jeito de fazer aí. Deixa eu ver uma coisa. É, infecção. Por que? Ração. Caio, comeu uma ração, pegou infecção. Ah, faz sentido. Faz sentido. Mas, enfim. A gente vai ter que dar uma ajeitada lá. Possivelmente eu tiraria isso daqui. Mandaria lá pra cima. A gente também fez supercarregador neural. Vamos dar uma olhada como que é. Deve ser diversos. Aqui, ó. Supercarga neural. Dispositivo de sensibilização de neurônio que pode fornecer uma sobrecarga neural a cada dia. Uma pessoa com sobrecarga neural precisará e aprenderá mais rápido. Mas também consumirá mais comida. O feito passa em um dia. Os compressores neurais consomem muita eletricidade. Interessante saber. Ele é móvel? Eu espero que seja, né? Certo. Porque se eu fizer o compressor neural doidão aqui. Então, aparentemente, você tem que ter um negócio lá pra ele deitar ou sentar. Talvez tem que ter uma... Nossa, quatro componentes. Que a gente pode colocar aqui, ó. O camas. É, seria um camas mesmo. Tá, vamos deixar assim, então. Um lado vai ser o hospital. Outro lado vai ser o negócio neural. Como o hospital é mais perto da treta, eu gostaria de deixar ele daquele lado. E os neurais aqui eu vou deixar pra esse outro lado, beleza? Vamos deixar, então, chegando. Caravana chegou no local agrícola. Beleza. Vamos ver se a gente consegue matar todo mundo. Isso aqui fornece cover. 50%. Só pra conferir. Isso aqui confere 75%. Sim. É bem superior. Não tem um lugar bom pra ficar. Vai ter que ser aqui mesmo. Caçadores, caçadores. Caio, comeu um negócio ruim. Estragado ali. Já tá meio passando mal. E... Tem até umas batáteras ali. Olha o dó. Faz o seguinte. Você... Consegue cutucar eles? Certo. Você tem mais alcance. Fica atrás. Você tá aqui pro apoio moral. Você também. Né? Se você levar tiro, pode dar ruim. Tá muito mal. Então fica no cover da hora. Tá. Foi. Chamou. Corre. Onde dá de cover uma árvore? Uma árvore dá... Cobertura. Culminação. 25%. Que lindo. Eu até pego aquilo. Isso aqui dá quanto? 50%. Ah, mano. Isso é o que é isso. Esse aqui. Esse aqui. Vai ficar tudo junto mesmo. Caio. Dane-se. Bora. Cuidado com o Freely Fire. Foi um. Boa. Isso aqui não foi bom. Eles estão... Bom, eles estão vindo tudo com lança, né? Por que eu tô pegando cover? Ah, tem uns arqueiros ali. Tá. Bom, eles pegam cover aqui de cima também. Tá tudo certo. Já acabou o poder. Já dá pra pressentir o perigo e o caos. Botou fogo. Boa. Vai sair correndo. O fogo, boa. Vai sair correndo. Haha. Boa. Tá querendo fugir. Boa. Boa. Infelizmente não deu. É isso. Tá. Deu pra dar uns coisinhos. Caio levou um tiro na cara. Mas fora isso, passa bem. Levou um tiro na cara, né? Não. É lançada na cara. É diferente. Tá bom. Vamos lá, então. Dá uma olhada aqui. Cara, tribal é só alegria. Os caras não têm defesa. Isso é lanche, né? Basicamente são lanches. Inclusive... Apaga o incêndio aqui da nossa comida. Oh, delícia. Batatas. Batatas. Muitas. Muitas, muitas batatas, né? Tá. A gente pegou já todos os negócios. Basicamente a gente vai fazer, então... Aquele esqueminha, né? De sempre. Se quiser cortar aqui umas arvorezinhas. Faz o seguinte, Ord. E corta aí algumas árvores. Pra quem tá desocupado. Vocês todos vão soltar. Lembrando, Fight Fire. Vamos lá, então. Produção. Açougue. Quem manja aí dos Paranauê? Já sabe, né? Clones. Um e dois. Beleza? Cadê? Quem que vai manjar do trabalho? Cozinha. Apenas... Aí, um. Então... Fazer o quê? Opa. Vai pro... Ah, tá. Meus lanches não estão prontos. Tem que permitir, aliás. Ord. Olha lá, o... Everything. Pronto. Vai lá. E, quem puder, zona. Criei aqui uma zona de estoque. Pra já ir guardando. Cadê permitir tudo? Na verdade, proibir tudo. Apenas cadáveres humanos. Beleza? Aliás... Bom, é isso. Cadáveres humanos. Consumindo PMCans. Por que não? O pessoal tá com fome, né? Acorda, fi. Ó, um incêndio ali na florestal surgindo, velho. Olha a caca acontecendo. Pronto. Então, transporte aqui. Beleza, já comeu. Tá pegando madeira. Madeira sempre é bom. Transportar. Você tá onde? Tá indo lá buscar, né? Beleza. Então, esse quarteto aqui no açougue. Só vai. E aí, pessoal? Vocês estão trabalhando bem aqui? Vem carne humana. Depois você vê esse negócio. A gente vai, então, fazer uma caravana rápida. Tentar passar aqui do lado. 0,9 dias. Depois a gente tem que tentar voar pra casa. Vamos ver se vai dar. Aceito. Junta tudo. Velho humana. Vale dinheiro. Isso aqui é bom. Madeira. Yes. Sempre. Facas e blá, blá, blá. Nope. Será que a gente já atilharia normal sem o D? Aí sim. Aí sim. Taxas. Essas árvores doidas aqui. Deixa as árvores doidas aí. Certo. Olha. Eu acho que é isso, hein, pessoal? Vem de viagem. Porque me cãs. Isso aí. 270. Não tem muito peso agora, mas... Envia. Qualquer jeito. Bora. Quanto tempo vai levar? São... Deixa eu ver. Seis ladrilhos por dia. Tempo para o destino. Um. Sendo que a carne vai estragar em breve. E eles vão ter que dormir. Eu não sei se a gente realmente vai conseguir levar a carne pra lá, viu, pessoal? Grandes, grandes problemas em fazer isso. Inclusive, você, ao invés de fazer isso, você deveria estar fazendo muro pra dar sustância aqui. Senão o negócio vai cair de novo na nossa cabeça. Faz aí, pelo menos, esses muros centralizados. Depois você vê o resto. O resto a gente resolve depois. Beleza? Bom, pessoal, deixa quem precisa dormir, dormir. Ei, lá. Vampiro pegou a intoxicação. Cozinha... Não, cozinheiro incompetente. Não foi nem sujeira. Alguém que não manjava de cozinhar fez a comida da hora-vida. Ah, vampiro, vampiro. Você é uma figura. Galera, vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. Até a próxima. E... Tá tomando jeito a base, né? Eu fiz um plano meio ambicioso aí no começo. Mas tá tomando forma. Aos poucos a gente tá chegando lá. Eu acho que se eu fizesse um cubo desse tamanho e colocasse tudo em compacto ali, zoadaço, dava pra ter a base inteira aqui. Só que se desse uma infestação também, ia chorar. Ia perder tudo. Assim, né? Mas passar... Quanto mais corredor, na verdade, mais fácil de você defender e pegar choke points, tal. Se a gente botasse ainda mais corredores entre elas, a base ia ficar, tipo, o dobro do tamanho, como foi a passada, mas também era incrivelmente fácil de defender. Bom, galera. Até a próxima. Falou-se.